Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando, alguém ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém Tu se enganou, eu não tô não Vem, eu quero chegar junto Chega junto Tô com tudo E hoje eu vou te passar um rodo Te passar um rodo E vem que eu vou, vem que eu vou E com vocês, Rocine Macedo É, boa tarde, começa o Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Com Passando Rodo É mentira, isso não passa nem pano de chão O CPI Brothers com a gente, Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos Olha que voz de locutor de FM E também o Toinho Sou eu o boneco mais bonito do Espírito Santo É, Deus te abençoe E hoje no programa a gente vai falar sobre televisão Televisão dos anos 90, né, Fábio? 80 e inclusive 70 Eu lembro dele muito pequenininho nos anos 70 É desse tempo aí, cara? Exato A gente vai falar sobre televisão TV Tupi Televisão sempre teve aquela magia, né, inclusive teve, por conta da televisão Tinha pais que queriam casar suas filhas com artistas de TV naquela época, né, nos anos 90 Hoje não quer mais não, né, porque imagina um artista como o Fábio O pai vai querer casar uma filha com o Fábio, né? Tá falido, né, tá falido Não tem condição, a banda CP e Brothers Alguém vai querer casar uma mulher com um artista desse? Mas nos anos 90, o artista realmente era desejado pelos pais que queriam casar suas filhas E tem também o contrário Eu lembrei da história do cara que queria casar o filho dele Chegou pro filho dele, o filho dele vivia em casa vagabundando Ele olhou pro filho e disse Filho, arrumei uma noiva pra você Ele disse, pai, que noiva? Eu que vou escolher a noiva que eu vou casar, senão só que essa noiva Ela é filha de Bill Gates Não, pai, aí tudo bem, aí eu caso Ele foi pra Bill Gates, o pai foi pra Bill Gates Chegou lá e disse, Bill Gates, arrumei um marido pra sua filha Diz, o que é isso? Pra minha filha, ela é independente, ela escolhe com quem quer casar Não, só que esse marido que eu arrumei pra sua filha é vice-presidente do Banco Mundial Não, aí a gente conversa, vamos arreitar esse casamento aí Ele saiu de lá, foi conversar com o presidente do Banco Mundial Chegou lá e disse, arrumei um vice-presidente pro seu banco O cara disse, rapaz, você tá ficando doido? Nós já temos vários vice-presidentes aqui Em todos os setores do banco tem um vice-presidente Pra que é que eu quero mais um? Só que esse vice-presidente que eu arrumei pra você é genro de Bill Gates Ele começa a trabalhar semana que vem Pode trazer ele pra cá que é semana que vem Cada um arruma uma solução, né, pra os seus Por isso que o nosso convidado de hoje é um ex-Paquito E cantor internacional, né, Fábio? Sensacional É ele, Marcelo Faustini Bom de papo com o Rossini Entrevistando o Faustini O cara é ex-Paquito E se acha o bonito Gostei, gostei, aplausos Rainha Elizabeth, né Rei, pá, naquela onda Marcelo, muito prazer Prazer, meu Prazer recebê-lo aqui no nosso programa E, cara, assim, a gente fica muito feliz Receber um cara num programa Um cara que namorou com Débora Seco É brincadeira, cara? Quem é um homem que não queria pegar Débora Seco? Fala aí, Fábio Ah, não posso falar porque eu sou casado Mas o Marcelo Faustini é um cara que atuou muito bem aí na época do... Da Xuxa, da Grande Xuxa, né? Com o I, como Paquito e... Depois oficina de atores da Globo Não, aí você tem um currículo aqui Que se eu for ler, eu vou passar o programa todo lendo o seu currículo A gente vai saber durante a entrevista Eu sempre gostei da música Isso é isso pra sobreviver Quer dizer que você sempre foi cantor Na verdade, você chegou lá por isso, né? Você chegou lá na Xuxa porque o senhor cantou? Cara, aconteceu por um acaso, assim, de entrar nesse meio Porque eu era muito tímido E eu namorava uma garota que morava em frente ao Teatro Fênix Que na época fazia o Chacrinha ao vivo E passando por ali, eu passava pela Saturno de Brito Pra pegar o ônibus pra voltar pro Leblon E eu parei na banca de jornal Acabou uma secretária da Marlene falando Ah, você tem cara de Paquita? Eu não dei bola porque eu não sabia o que era Eu sabia das Paquitas Porque você não tinha Paquito ainda, né? Não, não tinha Você foi um dos primeiros Paquitos Eu fui o primeiro E teve a formação do disco A gente teve o LP e tudo E aí eu fui ver e entrei lá e vi toda aquela coisa de show De final de semana, da torneia e tudo Aí eu virei pro amigo meu e falei Pô, cara, deve ser bom pra caramba Trabalhar com essa mulherada bonita Ainda ganhar pra isso? Eu trabalhava de graça Aí começou, sim, a brincadeira E aí, no dia que a Marlene falou Eu vou te colocar lá pra Xuxa te entrevistar Cara, eu passei mal Drava a barriga E a Xuxa, quando perguntou Ela perguntou pra alguns integrantes que estavam fazendo teste Por que você quer ser Paquito? Aí o pessoal falava Ah, porque eu gosto de criança, eu gosto disso Eu viajando com o maior medo Olhando pra aqueles refletores todos ali Por que você quer ser Paquito? Eu falei Ah, pô, não sei Eu tava passando aqui na rua Me chamaram Eu vim ver E aí ela achou sincero isso E quis que eu fosse realmente Tirando a Débora Seca Quem foi a outra famosa que você pegou? A Débora Seca é conhecida Porque a imprensa toda divulgou Eu sempre fui namorador Naquela época eu não pegava Não, eu ia namorar Ia logo pros finalmentos Eu namorei na época escondido Escondido porque na época da Xuxa A Marlene, no começo, ela falou Ah, não quero saber dessa caralha Aí eu namorei a Bianca Porque ela tava querendo namorar com você, a Marlene É, eu ia falar Eu acho que não Eu peguei a Marlene Não, não, ela me pegou Não, brincadeira Aí, eu namorei a Bianca Rinaldi Durante a época Caramba, Bianca Rinaldi? A Bianca Rinaldi é muito maior do que você Mais alta, né? Não é não? Ela aparenta ser alta, né? Não, não, não é não Deixa eu, só por favor Deixa eu pegar um pouco Pegar um pouco dessa sorte Pô, Bianca Rinaldi é bonita Quem mais? Depois, na Malhação Eu namorei a Ana Paula Tabalipa Também bonita Nossa Não pegava mulher bonita Nesse cara, bicho Não, olha só Não, eu namorei Eu namorei Não pegava não Eu namorei sério Eu namorei sério Pô, e tem um amigo meu Que pegou Geisa Ruda Olha só Vamos dar o nome Aluísio Júnior Grande humorista Bota a foto dele Bota a foto do Aluísio Júnior Aqui, por favor Pode colocar Aluísio Júnior Que faz a Otília Lá no Ceará Pegou Geisa Ruda Começou a andar com segurança Porque começou a namorar Com Geisa Ruda Imagina um homem desse Que pegou a mulher Mais bonita da TV A gente vai fazer o seguinte Vamos falar mais sobre Você tá lançando esse CD, né? Marcelo? É Las Vegas, cara É, a música Las Vegas Esse é um single Das músicas que tá indo Na rádio Vai dar o nome É o seu CD É o seu novo trabalho E aí a gente gravou Você morou nos Estados Unidos? Também Morei em Boston Eu fiquei Na verdade Eu fiquei indo Durante dois anos Eu fiquei indo e voltando E o ano retrasado Eu fui pra estudar Que é uma cidade maravilhosa Pra estudar, assim O inglês de Boston É um inglês Um dos mais bonitos Dali dos Estados Unidos, né? É E eu acabei fazendo Muitos amigos lá Eu fui na época Que minha mãe faleceu Em 2006 Eu tava numa fase Meio deprê e tudo Tive sintoma de pânico E aí eu fui Pros Estados Unidos Pra passar 15 dias Fiquei quatro meses Nesse tempo Me chamaram Lá em Boston Me chamaram Pra fazer teatro Brasileiros E Dessa peça Eu acabei fazendo Comerciais pra Globo Internacional E aí fiquei Aí quando eu voltei pro Brasil Me chamaram de novo Eu voltei pra lá Aí fiquei nessa Indo e voltando Em 2006, 2008 Para as meninas de casa O senhor hoje tá solteiro? Não Tá casado Então você de casa Por favor Esquece Se bem que ele também Só pegava artista Não vai querer pegar você de casa Não, não tem isso Vamos fazer o seguinte Vamos ali no intervalo Daqui a pouco a gente vai Conversar mais com o Marcelo E tem uma surpresa Vai ter uma revelação Que a gente vai fazer No programa hoje O nosso produtor O Hugo descobriu aí Que tem uma Uma revelação Sobre o Fábio Flores É O Fábio Flores Queria ser Paquito Gente A gente vai ver Tem foto inclusive Desse negócio Daqui a pouquinho A gente vai revelar isso Paquito ou Paquita? A gente vai saber Dessa história já já Vê lá o que vão fazer Bom de papo Vamos ali no intervalo Rapidinho Com o Banda CP e Brothers Daqui a pouco a gente volta Com o Marcelo Faustini Ex-Paquito Aqui no nosso programa Acerta menino Olha hoje é dia Da gente falar de saúde Da boca Com a certa odontologia E lembra que a gente Já falou aqui Sobre o protocolo Aquele que fixa A dentadura na boca Hoje a doutora Juliana Da certa Vem aqui pra Falar de outra maneira De fixar a dentadura Doutora Como é isso? Exatamente Eu vim dar Uma nova opção Pra você Fixar a sua dentadura E parar de sofrer Com a dentadura soltando Com apenas dois implantes A gente consegue Melhorar a fixação Da sua dentadura E trazer pra você Melhor qualidade de vida Melhor mastigação Vocês estão vendo aí No vídeo E o melhor de tudo Essa forma Tem um custo Mais baixo Do que o protocolo Olha só que maravilha Não perca tempo Ligue agora Pra certa Agende uma avaliação E vá conhecer Essa nova forma De trazer qualidade de vida Pra você Uma melhor mastigação E com menor custo Tá perdendo tempo Tá sentado aí Levanta agora Pega o telefone Liga 3315 2125 Tem dois anos pra pagar Doutora Dois anos Olha só Só na Acerta Odontologia Liga agora Ou agenda pelo site www.acertaodonto.com.br Acerta Odontologia Essa eu indico Acerta menino Tá na hora Tá na hora Tá na hora Tá na hora De brincar Pula, pula Bolly, boy Sem rolando Sem parar Legal, de volta aqui No Bom de Papo Lá TV Tribuna SBT Se realmente Fábio tivesse sido Paquito Tinha acabado em um ano A revelação Eu vi as fotos Realmente é uma coisa Bombástica Você que tá em casa Você vai rir demais Cuidado que eu tenho Uma reputação Pode não parecer Eu acho que Vamos tirar a primeira Primeira frase A primeira sílaba Dessa palavra Aí E a última Fica só Cuidado As duas frases As duas sílabas Do meio da palavra Tá? Aí você tem Quem diria Um professor Olha O meu amigo Marcelo Faustini Que é o nosso entrevistado Bom de Papo de hoje E o Marcelo Ex-Paquito Eu vou voltar Nesse segundo bloco Marcelo Te fazendo logo Uma pergunta Você pensa em voltar Pra televisão ainda Em que caso? No caso de ator? Sim, voltar pra atuar Como ator Sim, eu faço Alguns trabalhos Agora não Eu tô focado na música Mas eu fiz faculdade de cinema Eu me formei em cinema Na Gama Filho E sempre tive ligado A essa coisa Eu gosto de videoclipe Pra caramba Mas mesmo você cantando Você acha que você Seria bom pra tua carreira Você voltar Novela? Novela eu acho que não Mas cinema sim Cinema eu tenho Uma grande paixão Eu acho que quando você tá Nessa fase de divulgação E tudo Não tem tempo Não dá Eu tenho que rodar o Brasil todo Divulgando E fazendo Começando a fazer show E tudo Não dá pra conciliar Senão você não faz Uma coisa E hoje o assédio Das mulheres ainda é grande Na rua Quando você chega Não, é menor Claro que é menor Mas elas te reconhecem ainda O pessoal de 30 pra cima Sim E aí mulher de 30 pra cima Não te interessa Até porque você tá casado Então não tem jeito Não, mas eu tô com 30 também O Fábio quer fazer uma pergunta Eu queria na verdade Fazer uma espécie de um bate-bola Jogo rápido Um ping-pong Coisa rápida Eu queria saber Você acredita no amor? Acredito E na flor? Na flor? E na força do olhar? Também Pode crer Eu estou com você A nossa estrela Sempre vai brilhar Pac-dance 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 comigo Uh, uh, uh Olha Pac-dance 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 comigo Uh, uh, uh Realizei um sonho O cara é fã Você sabe Você sabe Eu tô falando alguma mentira Pro pessoal de casa? Não O cara é fã O cara queria ser Pac-dance Ele queria ser você, Marcelo Quando as pessoas falam Ah, toca uma música Não, os pacientes Sempre tocam o Hilary Não sabe Toca uma música dos pacientes Não sabe Não sabe Aí, ó O cara sabe Não, ele é Não, a gente É a revelação da gente E é verdadeira Vamos fazer uma revelação Sobre esse cara Olha os olhos dele Estão lacrimejando E Está brilhando Os olhinhos dele Estão lacrimejando Ele está chorando, cara Ele está emocionado Inclusive, eu acho Que eu mereço Ser de autografado Não sei Claro Não, acho que depois Você vai pedir um beijo, Marcelo Aqui no final da entrevista Pelo que eu estou vendo É um assédio realmente Assim, muito, muito louco E, Marcelo E essa tua Estada nos Estados Unidos Durou quanto tempo? Você passou quanto tempo Morando lá? Cara, eu fiquei dois anos Indo e voltando E essa última vez A trabalho Essa última vez De estudo Foram seis meses Só que agora Eu acabei de fechar Também um negócio Que eu estou indo Quase todo mês Eu tenho que ir Para gravar um negócio De uma fundação De uma empresa lá Uma ONG Que é um vídeo institucional E eu adoro aquela porcaria Acho que a coisa funciona A gente faz a moamba Você chegou a gravar música lá? Gravar alguma coisa lá? Não, não lá não Eu fiz só um musical Essa música que você vai apresentar No final do programa aqui Você gravou no Brasil? Gravi no Brasil No interior A gente vai fazer o clipe lá Porque a música chama Las Vegas E eu acho que O cenário já está Não, de um compositor Do interior de São Paulo André Morales André Morales André Morales E aí ele Você ouviu a música Bateu Você disse É minha cara Vou gravar Me mandaram essa música Eu falei Pô, eu quero essa música É minha cara E aí Agora que tua carreira Está recomeçando Com a música É uma carreira solo Você está fazendo o que? Só trabalhando em cima Desse recomeço? Só em cima desse CD Exatamente Fazendo divulgação Viajando o Brasil Como você vê aqui em Vitória Ele está aqui com a gente Exatamente Estou começando a divulgar Para apresentar Esse novo trabalho E aqui em Vitória Já teve alguma coisa assim De você chegar em algum lugar E as mulheres É o Marcelo Faustini Eu fiz um trabalho Fábio não se vestiu de mulher Em nenhum lugar E foi atrás de você Para te beijar Eu fiz um trabalho aqui Em 2002 Em 2002, 2004 Ainda quando se podia fazer Showmício, né? Campanha política Então eu fiz Eu tinha gravado um CD Você lembra quem é o candidato? Não, candidato Na verdade não foi para candidato O candidato eu acho que comprou pela rádio Eu fiz pela rádio tropical A rádio tropical Na época E eu fui fazer Show assim Show Na verdade não encontrava com político Eles faziam show Botavam para tocar várias bandas Porque a gente queria saber Se o candidato fosse candidato ruim A gente ia dizer que você colaborou para Uma coisa ruim Não, não, não Eu não me envolvo Deve ser Antário Neto Eu não me envolvia Você não pediu voto Para esse candidato não Não, eu não me envolvia Com candidato nenhum Apenas fazia o show Mas foi legal o show? Foi legal Na época eu gravei Eu tinha gravado Um pouco antes Um CD em São Paulo também De romântica e tudo E a gente tocou bastante Tocou a música bastante Com os paquitos Você viajou o Brasil todo Você viajou o Brasil todo Com os paquitos O Brasil todo Com os paquitos E alguns lugares de fora Com a Xuxa Também Argentina, Chile Essas partes aqui Da América do Sul E depois eu rodei Todo o Brasil de novo Só com baile debutante O baile eu adorava Porque o baile Eu cantava com a banda Tinham bandas maravilhosas De baile E tinha muito ego Entre vocês Na época Que vocês viajavam? Não, a gente Cara, eu falei outro dia Eu fiz uma entrevista Lá num programa em São Paulo E tinha acabado de ir A Andréa Solvetão Tinha acabado de ir E os caras falaram Pô, a Andréa falou Que era o máximo Que vivia isso A gente não Os paquitos Os garotos Eu, o Claudinho A gente não ligava muito Eu falei até assim Pô, no dia do meu aniversário Primeira vez que eu fui gravar No dia do meu aniversário Eu falei Puta merda Vou gravar no dia do meu aniversário Que saco Quero encontrar meus amigos Quero ir pra praia Então assim A gente era muito garoto A gente não ligava E eu até olhei uma coisa Eu olhando no YouTube Assim Vendo o programa do Fausto A gente encerrava o programa Tocava três músicas Encerrava com letreiros subindo No ano de 90, 91 Aí eu olhei assim Falei Pô, isso vale uma grana Vale uma grana Esse espaço Na mídia E a gente nem ligava A gente não tava nem aí Eu ia te perguntar o nome dos paquitos Mas eu vou perguntar a Fábio Porque eu acho que ele é mais fã do que você Por favor, Fábio Como era o nome dos paquitos? Tinha o Cláudio Tinha um que inclusive tem uma curiosidade muito grande Você tem notícia do Xande Eu só perguntei o nome, Fábio Não precisa você querer É, porque o Xande Esse era um ex-paquito Que o cara achou que o Exu tinha entrado nele E ele tocou fogo na roupa Ele tocou fogo na roupa Nas coisas E falou que a gente tinha pacto com o demônio Que a gente dava sangue pro bode Aí eu fiquei imaginando assim Já pensou? A Marlene morava na Lagoa Ela pegava o bode E ia andando até o Teatro Fentes E mandava enfileirar os paquitos Essas paquitas Vamos furar o dedinho Pra dar sangue no bode agora E o CD da Xuxa Que rodava ao contrário Tinha mensagens satânicas Satanísticas E cara, tem muita coisa assim Que roda Qualquer CD Se você rodar ao contrário Qualquer disco de milho Vai E o CD do satã Se tirar ao contrário Não Fizeram isso Tem aquela A charge do Bispo Macedo Que o Maurício Ricardo fez Que quando o Bispo fala com a Xuxa Depois que ele contratou Ele falou Não, mas você falou Que o meu disco rodando ao contrário Falava Não Seu disco Toca E ao contrário Lá, e lá, e lá, e lá E lê Coisa boa Vamos continuar daqui a pouquinho Tem mais o Marcelo Faustino Com a gente Ele vai cantar No final do programa aqui A gente vai ali Rapidinho e volta Você não pode perder Dias 26, 27, 28 Agora de junho Queria pedir O nosso editor Ismael Colocar seu cartaz aqui do lado O nosso show Lavando a Jato No teatro do César Em Jardim da Penha Os ingressos já estão sendo vendidos Na blueticket.com.br Ou nas lojas Jaquelane Joias Nos shops aí, tá certo? Passa lá pra comprar o seu ingresso Ou compra pela internet Você vai rir demais Eu, Rocine Macedo Tonho dos Coros E Fábio Flores No teatro do César Você vai rir demais Daqui a pouquinho a gente volta Vamos ali com CPI Brothers Está chegando o dia dos namorados E pra você que ainda não comprou um presentão Vai aí uma dica da Vivo Especialmente pra você É ou não é, Toninho? Muito especial Vive intensamente Na velocidade 4G Com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo É, Wi-Fi é muito fácil de usar É só plugar numa entrada USB E pronto Você já tem na hora Uma conexão 4G Para até 10 aparelhos Computador Celular Tablet São até 10 aparelhos conectados Ao mesmo tempo Com 4G da Vivo Líder absoluta em 4G no Brasil Aproveite e tudo isso Por apenas 99 reais No plano internet Móvel 6 gigas E ainda ganha o dobro Da franquia de internet Por um ano Passe agora mesmo Na ComCenter Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte e Sul Shopping Praia da Costa E Vila Velha Shopping Mochuara E também Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Vivo Conectados Vivemos melhor Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Cantar junto Legal, de volta No Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna SBT E hoje o Bom de Papo É Marcelo Faustini Ex-Paquito O cara que emocionou o Fábio O Fábio tá super emocionado ali Em receber o ídolo dele Porque Fábio queria ser o Marcelo Faustini E a gente vai mostrar isso No programa daqui a pouquinho Você não pode perder Cuidado com isso Você não pode acabar com a reputação Construída em décadas Inclusive continua ali O nosso pedido É preciso de um emprego Gente Hashtag Serasa2015 É o nosso pedido de emprego Com o Raimundão Da CPI Brothers Que continua aí O perrengue, cara E contrata a CPI Brothers Isso aí Contrata a CPI Brothers Se você não quer dar emprego Contrata a CPI Brothers Que aí Quanto mais show o Raimundão fizer Não vai precisar de emprego Né, Raimundão? E sua cabeça bonita Que cabeção, hein, Raimund? Marcelo Faustini Meu amigo Marcelo Faustini Que tá lançando esse CD aqui Que você já viu Las Vegas vai lançar Quando é que sai o CD? Todo? Geral? Cara, o CD geral Eu ainda tô gravando Algumas músicas Acredito que mais um mês Um mês e meio Já tá pronto Seja pronto Que legal Mas eu já tô divulgando A música de trabalho Que você vai cantar aqui No programa daqui a pouquinho Agora Eu tenho umas letras aí Você vai precisar de letras Músicas A pegada da sua frente É compositor O Fábio é compositor Pois é, Marcelo Agora eu vou fazer Aquela revelação Que eu prometi No início do programa Melhor não, né? Não, vou fazer Porque você viu Que o cara é teu fã, né? Fazer Vamos fazer ou não vamos, Toninho? Com certeza Vai Vou começar Vou começar a falar O que eu recebo no WhatsApp Aqui Eu acabo com cinco casamentos Tonei Cinco casamentos Mas aqui só tem quatro Os três meninos da banda E eu E a técnica Ah, tá Pode fazer Porque eu não sou casado Pode fazer Ô Toninho Você queria ser paquito também, Toninho? Não, porque eu não sou dessa época Não, mas se tivesse hoje Você queria ser, não? Queria ser bonito Paquito, tanto faz Aí bonito vai ser difícil Porque o Fábio também queria ser E até hoje não conseguiu Não, mas o Fábio não conseguiu ser paquito Por causa da idade Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer essa revelação Pra mostrar que ele queria ser paquito E eu gostaria que colocasse ali na tela A foto do Fábio Por favor, a nossa produção Coloca lá a foto O Fábio Ele foi menu do capixaba Olha lá É aquele primeiro Da Primeiro da pontinha ali Da esquerda ou da direita? Baixa um pouquinho a foto ali Pra gente ver a seta que tá nele ali Aponta você aí, Fábio Esse aí Nossa Olha que coisa mais linda Eu não tô sozinho nessa, não Que calça é essa? Esse aqui, vocês conhecem? Não, quem? Renato Costa Neto Jornalista do capixaba A gente era junto Já que é pra entregar Entrega os dois logo E quem mais? A gente era aqui no Espírito Santo Tinha os grupos que faziam cover A gente fazia cover do menu do capixaba A gente se apresentava em centro comunitário Fábio, você é feio hoje Mas você era muito mais feio Quando era moleque Ao tempo foi uma mãe pra mim, cara Mas eu tenho Eu fico brincando Eu não gosto de revelar isso Porque hoje Mas a gente tá show aqui A gente acha tudo A nossa produção é Eu tenho orgulho A gente levou muita alegria Pra periferia, sabe? Fazendo, dançando Cantando, alegrando as crianças e tal Ganhando dinheiro, não Não deu pra ganhar dinheiro Por favor, Karina Americano Vem aqui, por favor Karina Americano Vem aqui, por favor A gente também tem aqui A nossa produtora Eu queria te apresentar A Karina Americano Que ela Ela, em sua homenagem Ela veio de Xuxa hoje Ela pintou o cabelo de louro Vem aqui, por favor A câmera pega Ela veio de... Ela não é louro Ela pintou o cabelo de louro Porque ela queria ser Xuxa hoje Baixa um pouquinho Pra câmera te pegar Ali, ó Olha, olha Aí, Marcelo Ela não é assim Xuxa por um dia Eu quero ser Paquita Não, Paquita dá pra ser tranquilo Não é, não é, Fábio? Dá tranquilo Eu acho que passou algumas décadas A Xuxa é a Ju Fala mais perto aqui do microfone A Xuxa é a Ju Dá certo É, tá certo Então, gostou da nossa produtora Que virou Xuxa por um dia Ela... No dia que o Frank Aguiar veio aqui Ela se maquiou pela primeira vez Ela não tinha se maquiado Aí hoje que veio você Ela já quis virar Xuxa Hoje ela escovou o dente Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o programa De hoje Com a presença do Marcelo Eu queria te agradecer muito Pela presença Obrigado O CD vai ficar comigo mesmo? O CD vai ficar comigo mesmo? Não, ele vai autografar pra você Pode, tem mais Tem mais Ele vai autografar pra você É, a gente Queria te agradecer E desejar muito sucesso aí Nessa nova caminhada Obrigado a você também Sucesso pro seu programa E vamos encerrar com você cantando Opa, a gente A gente improvisou ali Vai fazer um Só o refrãozinho O refrãozinho da música Las Vegas Com a banda CP e Brothers Pra gente encerrar Queria agradecer você de casa Pela audiência Muito obrigado Amanhã a gente tá de volta Aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT Muito sorriso pra você Já pensou que Chique dormir e acordar em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Tomar um bom uísse Como a gata lá em Vegas Não é má ideia Chique dormir e acordar em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Tomar um bom uísse Como a gata lá em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Marcelo Faustini Não é má ideia Que chique dormir e acordar em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Tomar um bom uísse Como a gata lá em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Chique dormir e acordar em Vegas Não é má ideia Não é má ideia Tomar um bom uísse Como a gata lá em Vegas Não é má ideia Não é má ideia